Então, sei lá, o meu hype do Animal Crossing foi muito da comunidade mesmo, de pessoas que jogam Cozy Game, que eu já jogava, né, já acompanhava muito e também é do... De acompanhar coisa da Nintendo, né, então me hypou pra caralho. Mas, sei lá, só do jogo ser uma cópia de Animal Crossing, não tem como ele dar errado, não. Não tem, não. Só não tem. Ai, esse mapa, ele é demorado, né, mano? Você vai precisar de uma equipe top-notch para ganhar esse. Meu Deus, olha o slot que o Daniel tá jogando. Eu tô jogando cassino. Meu Deus! Meu Deus! Boa noite, gosto até mais. Meu Deus, o cara atropelou a coitada da galinha. Olha que bonito. Caralho, que foda. O atropelo. O atropelo. O atropelo foi bem impactante no início, o nome dele eu também achei. Mas esse Asta, o Avian, achei meio pombo. Ele é, caldeirão. Ele é o suporte novo. Vai, jogo. Nossa, essa fase, ela tá péssima de renderização. Ela tá toda bugada nessa fase, cruzes do céu. Esclamação Marvel, Chita. Todo mundo vai chamar de Asta? É. Se eu ganhar aqui e não quiser, o que que eu faço? Do Marvel Rivals? Sabia que eu não tava lá. Então, eu acho que aqui vai ficar locada na sua conta, né? Porque você vai pegar o drop direto pra sua conta, linkando a Twitch com o site dele. Se você não quer aqui, é só não linkar com o site. Dá pra alguém ir aqui. Eu acho que aqui vai ser igual da Steam. Então, mas se você não vincular a sua conta da Twitch com o Marvel Rivals, você não vai coisar o drop. Não vai ter drop. Aonde linka é a Twitch com o site. No exclamação Marvel não veio nada. No exclamação Marvel tem um comando, amiga. Próxima onda de 15 é só amanhã, exclamação Marvel. Tá tudo lá. Tá tudo no comando. Pra linkar a conta é ilegal linkar com qualquer drop. É só você linkar a sua conta da Twitch no site deles. Não, não sei nem quem tá me atacando. Posso jogar o jogo favorito de jogar até então? Atualmente é o Zelen's Zone Zero. Mas se for meu jogo preferido, é Zelda. Eu consegui, mas deu erro no Direct 12, não entendi foi nada. Ah, se não tem alguma coisa desatualizada no seu PC? Eu já fiz um bolo e dei pro mendigo, o bolo tava uma delícia. Pô, nem o que tá falando, né? Mulher, sumiu, tô sozinha. E o Horizon, ah, Zelda é o meu jogo preferido, né? Jogo completamente louca, eu, hein? Não, mulher, seu personagem do jogo favorito de jogar? Ah, tá. Agora tá sendo um Adam. Eu tô gostando muito de jogar com ele. Eu tô gostando muito de jogar com ele. Mulher, o HPzinho nele. Mulher, o HPzinho nele. Boa. Eu tive que aproveitar. Ai, que ódio. Eu já vi um Luan Santana corta cabelo e dá o rabo pra fã? O Luan Santana fez isso? O que? Como é que é? Ele deu o rabo de cavalo dele? Mas o que é isso? Você viu o quê? Onde? Eles vão soltar keys pro beta? Já soltaram, né? Ah, uma manchete. Ah. Entendi, eu não tava entendendo. Eu acho que eu conseguia ver todo mundo quase, né? Ou sua cadela. Ainda dá pra pegar ou não? Eu não sei, amigo. Não sei te dizer. Lá no site, eu não sei. Eu não sei se eles vão soltar a mais chave. Eu não sei te dar essa informação. Gente, no site da Marvel tem tudo explicado. Só entrar lá e linkar a conta da Twitch e esperar o drop começar amanhã. Ai, mulher, mas tu acha que as pessoas vão ler alguma coisa? Elas não vão, né, mano? Nossa, eu tô colocando até um comando com... Não tem nem duas linhas, um comando. A galera não quer ler o comando. Eu não mando nem as pessoas irem lá no site. Eu falo o que eu sei. Mesmo se tivesse não fixado e eu me perguntar, hum... Então eu... Eu não mando ninguém ler nada. A não ser o comando de uma linha. Fiz um Hexa? Ai, mulher, você é Hexa? T-Ball? Caralho, que é T-Ball. Nossa, ele me enviou quase todo mundo. Isso mesmo? Brasil? Sobre. Tem um textinho lindo e estou licando. Toma vergonha na cara, pô. Eu tô passando essa informação, isso que eu sei. O que eu sei tá no comando. Como que linka? Eu linko da mesma forma que eu sempre linkei tudo. Você tem que ir no site deles, linkar com a Twitch. É isso que eu sempre fiz com todos os jogos. Ou você vai na... Tem tipo uma biblioteca de drops aqui na Twitch. E aí ela vai... Vai tá lá o Marvel Rivals. Vai tá lá pra você clicar no site. Fazer a mesma coisa que eu tô falando. Então a galera quer o link. Quer que eu vá lá linkar pra ela. Quer que eu pegue a mão dela. Aí é foda. Mas é o que eu tô falando. Você vai ter os drops amanhã. Os drops de chave. Em todas as lives. Você tem que assistir 60 minutos de cada... De um stream. Certo? O drop começa dia 24 às 9 horas da noite. Vai até o dia 28. Eu não sei até que horas vai. Aí você tem que logar. Você tem que linkar. Conectar a sua conta da Twitch com a do Marvel Rivals. Como você faz isso? Pelo site do Marvel Rivals. Mas e o Uca? Os drops eles são limitados ou ilimitados? Os drops eles são limitados. Então a partir das 9 horas da noite. Por exemplo. Eles vão soltar 10 mil chaves. As 10 mil. A primeira pessoa que completar os 60 minutos. A 1 hora assistindo a live de alguém. Vão receber essas chaves. Oi Void. É basicamente isso. Se eles vão soltar várias ondas. Eu não sei. Vai ser uma onda por dia. Eu também não sei. Vão ser várias ondas. Não, eu não faço ideia. Eu juro por tudo que é mais sagrado. É isso que eu sei. E o que eu tô passando pra vocês. É as coisas que eu sei. E aí eu prefiro não passar as informações de achismo. Porque aí pode causar confusão. Então falou Goretti até mais. Boa sorte menina. Espero que tenha tudo certo. E aí você assiste lá. Você tem que assistir 1 hora. Não adianta você abrir 30 stream. Porque não muda nada. Ele só vai contar 1 live. O drop só vai contar em 1 stream que você tá assistindo. Então você tem que assistir por 60 minutos. Barra 1 hora. E as primeiras pessoas com tanto de chave que tiver lá. Que eu não sei qual é a quantidade. Que completar essas primeiras 60 minutos barra 1 hora. Vão pegar a chave. Essa é a informação que eu sei. Como que você conecta? Entra no site da Marvel e conecta com a Twitch. Essas chaves, esses drops da Twitch começam às 9 horas da noite, dia 24. Explicando pelo que eu vi. O estoque de quem solicitou a chave pelo site acabou. E pela Steam também. Agora é só esperar amanhã à noite começar os drops. Aí, ó. Eles explicaram até onde resgata na Steam. Onde entrar e tudo mais. Pelo que eu li, tem um número X de chave por dia. Pelo que o site tá explicando. É, então. Eu imaginei que fosse assim. Que tipo, todo dia eles iam soltar, sei lá. Vamos dar um exemplo. 30 mil chaves dos drops. Aí, num dia eles só estavam as 30 mil chaves. Aí, no outro dia, 30 mil chaves. Até o dia 28. Eu achava que era assim. Mas como eu não tinha visto nada. Eu preferi não falar pra não criar confusão em ninguém. Mas lembrando que esses drops são somente na Twitch. E nas streams que tem o drop ativado. Não são stream parceira deles. Qualquer live de Marvel Rivals que tiver o drop ativado. Você consegue fazer isso. É só isso. O pior é que tá muito fácil de achar isso. Tipo assim, eu abro o site. Tá aqui o site. Aqui, ó. Twitch drops. Tá muito fácil de achar, realmente. Tá muito fácil de achar, realmente. Eu vou até conectar a minha conta aqui logo. Pra não esquecer pra amanhã. Pra já ter os drops ativadinhos. Eu acho que eu ativei. Acho que deu tudo certo. Deixa eu abrir os... Abrei. Abri os drops aqui. Oi, Canadá. Ai, mulher. Esse mapa, ele é muito bugado. Drops e recompensas. Mulher, eu uso do guenxin aqui. Jesus. Você resgate o meu primogênio, sim. Que absurdo. Ah, resgatou. Eu já ia sair xingando todo mundo, entendeu? O cabelo tá lindo? Muito obrigada. Ai, dá uma... Qual o seu menino nesse game? Eu tô jogando bastante com ele, o Adam. Falou, Bruno. Até mais, querido. Boa noite. Vai lá. Revive lá, sua ridícula. Esse jogo é novo? É, mas ele não lançou ainda. Ele está em beta. Se eu quero voltar ao viúvo, mulher. Daqui a pouco. O meu não tem? O teu não tem o que, mulher. Ele vai ser de graça? Vai sim, querido. Ô, sua fracassada. Aposto que vão aproveitar o hype do Wolverine e, tipo, ia anunciar um deles pro jogo. A gente achava isso também, mas até agora não. O Adam é só a skill que cura o ataque básico. É a skill. O shift dele o é. O meu não tem pra conectar o jogo na Twitch. Eu fui no site mesmo. Acho que amanhã já deve dar, já. Quando eu entrei lá no... Ai, meu Deus. Eu esqueci disso. Quando eu entrei no site, você vai... Ô, meu Deus. Quando eu entrei no site, lá tem o negócio do drop. Aí vai ter isso aqui, ó. Vai ter skin do Deadpool, do Wolverine, do filme? É, no Fortnite eu vi que vai ter, né? A Wanda fica gritando... Ei, ô! Não. Ela grita puro caos. Tem alguma estimativa de quando vai ser lançamento oficial? Tem um menino na minha live que falou de um boato aí. Que um pessoal do Reddit vasculhou os arquivos do jogo. E parece que achou que o lançamento é em setembro. Mas é um boato. Eu descobri que um antiavo alminha ganhou 8 milhões na loteria. Ai, mulher. Já pega um pouquinho desse dinheiro e dona tá aqui, ó. Pede uns 200 reais aí pra ajudar no subatom. Foi tempo já, se ela distribuiu pros filhos. E acabou, já tá... Consegui aqui. A nova rainha dos memes? Que nova rainha dos memes? Oh! Meu Deus, o nick do cara é mitons. Eu achei que era um mito. Ninguém pega as referências? Não, mulher. É o meme da Igona. Ai, a Igona não. Isso de novo não. Ah, então, ó. É aqui em cima, né, ó. Aqui, Twitch Drop. Se for aqui, eu cliquei aqui e conectei. E é isso. Acho que deve ser isso só. Tem só o Redeem Key, né? Mas não tem mais. Mas eu já conectei a conta com a Twitch já. Deve ser só isso mesmo. A Igona, não, não. Igona, de novo não. De novo isso não. Por favor. De novo isso aqui não. Esquece a Igona. Esquece isso. Esquece esse nome. É verdade que o seu futuro filho será a reencarnação da Igona? Sim, Bruno. E ela vai escrever do jeito aí que você tá escrevendo no chat. Ai, meu Deus. A Igona. Ai, eu pulo nele só tão eu. Eu fico com dó rindo. A Igona morreu e a cara de... Não, não volta com esse negócio da Igona, não. Não volta com o caos que foi aquele dia. Por favor. Vamos esquecer da Igona. Juntos. Vamos deixar pra lá. Não, 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 não. Deixa pra lá. Vamos falar do Mercúrio. Se não, a gente vai voltar a me confundir que eu acho que a... Já tão me confundindo. Eu já não sei de novo quem é quem. Quem é o quê? Ai, meu Deus. É que eu não sei... É que a única Igona que eu conheço... A única Igona que eu conheço é a Igona do boneca Zift, o Igor. Aí, há uns anos atrás, falaram que ela morreu. E aí, eu me assustei, né? Porque ele tinha realmente sumido. Das lives. Para de... Tinha sumido das lives. Aí, eu fiquei mal, né? Eu fiquei assustada. Eu fiquei... Caralho, ele morreu. E eu fiquei muito triste. Assim, eu não o conhecia, sabe? Mas ele parecia um garoto tão bom. Tão... Tão... Com tanta saúde. Tão simpático. E aí, eu falei. O pessoal começou a falar. Caralho, ele morreu. Ele morreu. E eu tipo... Caralho, mano. Que bad, né? E aí, depois, me falaram que era a outra Igona. Aí, eu falei... Que? Pula, assim? Quem é a outra Igona? Que Igona? Olha a Mindy! A Igona morreu mesmo? É um meme? Não! Eu sei quem é... Não, eu não sei quem é a Igona que morreu. Mas eu sei que tem uma... Eu sei que alguém morreu. Mas é confuso. Porque eu não sei quem é. Entendeu? E aí, me deram esse susto nessa live. E eu me assustei. Aí, eu falei. Caralho, ele morreu. Que porra, que bad, velho. Meu Deus, não sei o quê. E aí, as pessoas estavam tipo... Ué, você conhece ele? E eu falei. Claro, ele jogava LOL. E o pessoal, tipo... Não, ele não jogava LOL. Aí, eu falei. Ué! Mas ele até já me chamou pra jogar. E eu tava com vergonha. Não me senti muito confortável, né? E o pessoal falou. Ele te chamou pra jogar? Mas era ela. E eu, tipo... Aí, eu fiquei preocupada, né? Eu falei. Ih, caralho, gente. Desculpa. Eu não sabia o gênero. Eu achei que era um garoto e tal. Aí, começaram... Começou um inferno na minha vida. Porque piorou. Eu não sabia quem era quem. Eu não sabia... Não sabia. Eu não sabia quem era quem. E aí, falaram que... Que ela aglomerava, não sei o quê. E eu, tipo... De quem vocês já estão falando. Ela sendo cancelada pra ser transfóbica. Pois é. E eu, tipo... Ele não é um menino? E as pessoas falaram. Não, não sei o quê. E eu falei. Gente... Mas vocês... Sabe? E aí, começou a entrar num vórtice de merda na minha cabeça. E aí, eu comecei a ficar muito nervosa. Porque eu não fazia ideia de quem eles estavam falando. E eu tava, tipo... Ai, super... Ai... Tadinho e tal. E aí, me explicaram que era uma pessoa... Da comunidade LGBTQAP+, conhecida no Twitter. E aí, essa... Pudê! Para! E essa pessoa era conhecida muito... Acho que no Twitter. Eu não sei de onde é que essa pessoa é conhecida. Eu não sei quem ela é. E aí, me explicaram que o Igor não morreu. Que ele só parou de falar. Calma, quem foi transfóbica? É que eu achava que as pessoas estavam falando do Igor... Do boneca thrift. Entendeu? E aí, o Igor nos bonecas thrift, até onde eu sabia, é um menino. Mas essa pessoa que faleceu... Eu acho que era uma menina. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Eu não conheço. Ih, menina. E aí, as pessoas estavam falando... Mas por que você tá chamando ela de ele? Porque é ela. E eu, tipo... Ah, desculpa. Eu não sabia. Porque eu não sabia. Entendeu? E aí, explicaram que... É... O Igor que eu estou falando... O Igona não... A pessoa que eu tava falando não morreu. E só parou de jogar LOL. Só que eu me assustei achando que ele tinha morrido. Entendeu? E essa pessoa que morreu... Acho que de Covid... Eu não sei quem é. Entendeu? Porque uma pessoa chegou na minha live falando... Você viu que a Igona morreu? E eu falei, tipo... Vala, mulher. Ele morreu. Foi de tuberculose? Aí, ó. Foi isso. Entendeu? E isso durou muito tempo na minha live. Isso durou uma live inteira. E eu assustada. Porque eu falei, caralho. Eu errei o pronome e tal. E ele morreu. E eu não sabia que ele tinha transicionado. Enfim. Algo dentro da minha cabeça começou a falhar. Entendeu? E foi isso. Só que eu não faço ideia de quem é essa pessoa que faleceu de verdade. Eu não sei quem é. Tipo assim, eu sei quem é, assim... De tabela um pouco. Porque me falaram quem era. Mas, cara. O meu pânico na live de saber que o menino tinha morrido. E eu falei, caralho. Bizarro, né? Como as pessoas morrem de Covid. A pessoa falou comigo tempos atrás. Aí começou a bater aquela... Meu Deus. A vida é muito curta, sabe? Começou a me bater uma bad muito grande. Porque eu fiquei... Mulher. A pessoa. Eu vi coisa dela tempos atrás. E eu comecei a ficar muito mal. Só que não era ele. E ninguém me explicava. Porque eles não estavam entendendo que eu estava falando do Bonecas Rift. E não da Igona, que faleceu mesmo. Entendeu? E aí começou... E isso durou muito tempo. Até que alguma pessoa... Uma pessoa percebeu. Você está falando da mesma pessoa que a gente está falando? E eu falei, gente... Eu sei lá? E aí explicaram. Você sabe que essa pessoa... Não sei o que, não sei o que. Aí eu falei... Não, eu não sei quem é essa pessoa. Aí me mandaram o TikTok, Instagram, do Igor do Bonecas Rift. Aí falou, Rio, que ele está vivo. Ele não morreu. E eu fiquei tipo... Ah... Tá. E aí, tipo, eu já tinha enterrado o menino na minha cabeça. Entendeu? Na minha cabeça ele já tinha morrido. Eu tinha enterrado ele já. E não que eu tinha muito contato com ele. Mas bate uma bad, né? Um pouco próximo, assim. Pessoas que eu conheço eram amigos dele e tal. E aí, né? Ficou aquela coisa de tipo... Calma. É estranho. Alguém parou de jogar o que acha que a pessoa já morreu. Mas falaram que ele tinha morrido na minha live. E a única iguana que eu conheci era ele. No meu coração ele já tinha morrido. Enfim. Aí, é... Foi basicamente isso que aconteceu. Mas eu não sei quem é... A iguana era uma mulher trans que ficava furando quarentena e fazia graça à pandemia. É isso que eu sei dessa pessoa. Aí, foi lá e morreu de covid e barra tuberculose. Exatamente. Essa sentença é a única coisa que eu sei dessa pessoa. Eu não sei nem a aparência dela se duvidar. Não sei nem quem é. Então, tipo... É exato. Então, todo mundo tava confuso. Eu tava confuso. A gente começou a achar que o Igor do Boneca Zift também tinha morrido. Entendeu? Então, tava todo mundo achando que os dois tinham morrido. Porque as pessoas estavam confirmando o que eu tinha falado. Tipo, eu tava falando, nossa, verdade. Eu vi ele fazendo live. E, tipo, essa pessoa também fazia live no Instagram dela. Entendeu? Porque foi na época da pandemia. Todo mundo começou a fazer live em todo lugar. E na hora que eu falei, pô, eu vi ele fazendo live tempos atrás. Foi aí que quando eu falei ele. Que aí o pessoal falou, Hilka não é ele. É ela. E aí eu falei... Ah, desculpa então. Eu não sabia. Foi aí que o pessoal começou a perceber. Pera, ela não tá falando da mesma pessoa. E aí quando falaram... Aí falaram... E quando o Boneca Zift transicionou, aí eu falei, tipo... Pera, vocês não estão falando dele? Dessa mesma pessoa? E aí quando começou a esclarecer tudo, entendeu? Aí quando começou a esclarecer tudo, que todo mundo sentou e falou... Hum, matamos alguém. Mas a pessoa tá viva. Enfim, foi isso. Foi um caos. Isso é um meme absurdo na minha live. Ainda assim que eu rouro, alguém morreu, mas... Sei lá, foi um meme absurdo na minha live. Onde até hoje, pra mim, é igual a Maraí... A Maraí... Cara, é muito difícil falar. Como é o nome delas? A Simária e a Simone? Maraíza e Maraíra? É igual elas quatro. Eu não sei quem são. E não sei falar o nome delas. Essa parada da Igona é a mesma coisa pra mim delas quatro. Eu não sei quem é quem. Não sei se vai querer voltar a jogar mágica dela, mas eu ganhei um pouco e posso te ajudar? Ih, mulher, acho que não. Principalmente que lançou o Marvel. Agora ele vai ter a torcida do jogo, mas obrigada. Enfim, aí... Pra mim é igual o delas quatro. Eu não sei quem é quem. Eu não sei falar o nome delas. Eu tenho que falar várias vezes pra eu me tocar quem é quem. Eu ainda não sei quem é quem. Entendeu? Mas é péssimo. Eu sou uma pessoa meio ruim com o nome. Essas duas vão tocar aqui amanhã. Eu falei pra minha mãe que era a Mara... A Ma... Maiara e a Ma... Mara... Não vou ler. Mas qual das duas vão se apresentar aí amanhã? A Simone ou a Maíra? Ma... Mara... Marisa? Eu não sei. É muito difícil. A dupla separou e tu tá indo ainda... Caramba, difícil! Exclamação Marvel. Que é, Tone? O Simone e a Simone e a Simone e a Simone e a Simone não existem mais. Então é a outra. É a com M. Ah, tá. A Maísa? Sei lá. Porra, coloca esses nomes tudo igual aí, caralho. Ah, a Ma... A Ma... A Mara... A Ma... A Ma... A Ma... A Ma... A Ma... Ai, meu Deus! Eu não sei falar. Ela é a do Ozenpik. Ai, ela é do Ozenpik. Verdade. Ela é que tá com a cabeça grande, o Dozenpik. Ai, mano. É muito difícil. É muito difícil. Do nada, Nami. Verdade, eu não tinha me tocado. Ela é a do Ozenpik da cabeçona de Playmobil 1. Não, não sei quem é Mari Fernandes. Não sei quem é. Marajá. Não. Não, o Vander me ajudou a entender e explicou, eu sei quem é. A cabeça do mini-crack. Mas juro, péssimo pra mim esses quatro nomes. Péssimo. Não dá. Tipo, quando eu paro e tento pensar o nome delas, é pior ainda. Aí eu tento entender o nome delas, aí eu não consigo falar. Amar e Maria. É muito difícil. Mas eu sou meio ruim de reconhecer pessoas e nomes e afins. Qual das duas é o Funko Pop? Aí é difícil. Aí é mais complicado. Não sei. Não sei. Eu não sei quem é quem. Pra mim é igual o Sandy Júnior. Ela não sou a minha pessoa? É a Mayara. Ou seria essa? Agora começar a usar um remédio, a senhora ainda vai conseguir associar. Mulher, eu lembro delas por causa disso, mas eu não tinha me tocado que era ela. Eu me toquei agora, entendeu? Eu nasci com a Ana e Vitória. Mas Ana e Vitória não é a mesma pessoa? Não é um nome composto? Não? 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 Ai, eu sou péssima. É uma dupla? Meu Deus, eu não sabia. Gente, eu sou péssima. Tem a Ana e a Vitória. Mulher, eu achei que era uma pessoa só. Porque, tipo, o nome da Luma não é assim. É Luma Vitória o nome da Luma. Não é assim. Oxi, você tá com problema comigo? Mulher, eu não sabia. É igual a Kéfera e a filha do Didi, pra mim, são a mesma pessoa? Não, aí tu tá... Não, aí tu foi longe. Gente, eu não sabia. Mano, o pior é que eu não... Eu não sei quem é a Ana e a Vitória também. Eu nunca... Eu sei que... Calma. Tem a Ana e tem a Vitória. Eu sei que elas cantam. Mas eu não... Nunca ouvi nada. Eu não sei quem é. Não faço ideia. A Ana e a Vitória é do trem bala? Eu não sei. Eu acho que eu já vi essa menina do trem bala no Twitter falando que as pessoas tinham que parar de ouvir a música do trem bala porque ela odeia essa música. Eu fiquei, ué. Qual o sentido disso? A Pokédex, né? Eu não atualizou de 2008 pra cá. Mulher, não. Não. Eu não sei quem é boa parte dessas pessoas. Esse do trem bala é a Ana Viela. É uma pessoa só. Eu tô começando a ficar confusa. A Ana é uma pessoa e a Viela é outra? Ou é uma? É uma pessoa só? Hoje a menina do trem bala é Uber e fica fazendo TikTok reclamando dos clientes? Fala. Parem de inventar, artista? Então se tu vê a Margot e a menina do sexo é do queixo se confunde também? Quem são essas pessoas? O que vocês estão falando? Ai, a Margot e a menina do sexo é do queixo. Minha vizinha? O que é isso? Quem são essas pessoas? Quem achou sexo é do queixo? Eu não sei nem o que é isso. Ah, e o Valdixoriano. Não é possível? Você tá em que mundo? Não, acho que essa Margot é a... Pera. A Alequino. A menina do sexo é do queixo. Caguei, eu não sei nem o que é sexo é do queixo. Provavelmente deve ser uma série tipo Sense8, não é? Eu não vi Barbie. Você que pede de pessoas pararem que ano? Mulher. Sei lá. Não, a Alequina é do Genshin? Para. É a Alequina, sim. Como assim? Você não viu Barbie? Ai, eu tenho mais o que fazer. A Alequina, isso? Toda mulher tem que ver? O que é que tem um frango falando o que uma mulher tem que fazer? Você me respeite. Uma mulher tem que fazer o que ela quer. Achei indelicado. Amargou sendo tirada do caixa. Do Squaw ainda. Não, a Amargou eu sei quem é, eu acho. Essa outra eu não faço ideia de quem é, não. Essa outra eu não sei, não. Gente, mas a maioria dessas pessoas eu não sei quem é. Por nome. Mas se você me mostrar a foto delas, eu sei quem é. Se você me mostrar a foto, eu acho que eu sei... Me respeita. Eu acho que se você me mostrar a foto, eu sei quem é. Eu acho, né? Tem esse ponto aí também. Eu acho. Mas, por exemplo, a Ana Vitória, não sei quem é. A Ana Villela, não sei quem é. Nunca vi na minha vida. Não sei. Vocês têm que entender que as minhas redes sociais só têm jogo, gato, cachorro e desenho. A gente tem que fazer uma coisa com a Ryuko um dia pra ela adivinhar quem é quem. É. O que fala o Amargou, Rob, e não só Amargou. Ai, Amargou, que Amargou, a tia de quem? Ah, sei lá. Essa daí... Eu lembro dela desse nome. Live action do Genshin. Não, mas é que esse negócio do Ozenpi que a gente... Infelizmente, eu dei muita risada quando vi a cabeça dela. Eu me sinto muito mal de ter rido tanto. Mulher, eu ri tanto que eu não tava conseguindo respirar. Ai, eu me sinto muito mal. Mas eu lembro dela da cabeça do Ozenpi, porque mulher, eu ri muito. Eu não consegui me segurar, amiga. Eu sinto que é péssimo, mas eu não consegui me segurar. Não consegui. Eu ria, e eu ria que eu não conseguia parar de rir. Não, esse daí eu fiquei com dó dela, fazendo agachamento, quase morrendo. É aquele que ela sai do... Ou essa é outra pessoa? Não sei. Tem um que ela sai do elevador, não é? Eu nem ia no show, agora eu vou só pra ver. É a minha pessoa, né? Tem uma que ela sai do elevador, assim, aí faz pose, mó caruda. Realmente, caruda mesmo. Essa que sai do elevador é a Mari Fernandes? Ah, vai tomar no cu, mano. Olha isso, eu não sei quem é quem. Foi da Mari Fernandes que eu ri, então. Não foi da... Sei lá. Da menina aí. Sei lá, não sei o nome dela. Você riu das duas, não... Eu não lembro de ter rido da menina agachando. Mas a do elevador, eu... Da do elevador, eu... Da do elevador, eu ri. A do elevador, eu não consegui. Foi das duas mesmo, então foi das duas. Você não falou, né? A do elevador, eu lembro que eu não me segurei. Não consegui. Eu nem quis me segurar da do elevador. Porque ela parecia tão, tipo, olha como eu sou gostosa. Não aguentei. Mas você viu, por causa do chat empate, a gente não ajuda? Ah, mas é claro. Ai, gente, já que ninguém quer o ponto, né? Eu pego aqui, viu? Mas só pra vocês verem como eu não sei quem são essas pessoas. Ai, mulher. Você foi pesquisar? Claro, eu não sei quem é. Eu não sei quem é nada dessas pessoas famosas de hoje em dia. Ninguém. Juro. De vez em quando, eu sei quem é uma mulher gostosa e um som gostoso e só. Personagem de jogo e desenho. Desenho assim, né? Não, nem desenho, mas eu assisto. Ah, na castela eu sei quem é. Ah, na castela eu sei quem é. Conhece a Madonna? Ah, pelo amor de Deus, né? Tô ficando com fome. E a Darlene. Mulher, pior que eu sei quem é a Darlene, que eu sigo a Lecha. Eu só não sabia que o nome da mãe dela era a Darlene. Eu descobri naquele dia lá do vídeo. O que que a Ana castela usa na cabeça? Tô com medo. Não sei. Mas a pausa vai se alimentar? Eu vou já. A Ana castela eu lembro do Le Serafim por quê? Eu sei também quem é a mãe da Sabrina Sato, que eu sigo ela e aparece a Kika lá. Mas sei lá, essas pessoas que eu não sigo e que aparecem só no Google Loss. Aparecem lá e eu fico tipo, ah... Pô, não sei. Não sei quem é. A cabeça da Ryuk parou na época que só a gente tinha Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift e Katy Perry. Mulher, sabe pior que eu não sei nada da Taylor Swift. Então, eu acho que assim, nem da Katy Perry direito eu sei. Eu acho que é mais antigo. Porque assim, eu sabia muita coisa de K-pop. Porque eu acompanhava K-pop pra caralho. E eu sabia algumas coisas dessas divas pop da minha infância. Mas quando chegou um pouco mais velha da adolescência, assim... De 15, 16 anos, eu não sei de nada. Nada. Não sei. Não sei absolutamente nada. Eu nunca fui muito de tipo, ah, vou saber quem é fulana ciclando o que ela faz. Você viu o caso do ex-bebê que fraudou? Isso aí eu vi. Isso aí eu vi, mas eu não sei quem é. Eu não sei quem é um cara. Eu só vi que ele fraudou. Que ele... Prentou lá e era 100 reais e ele transformou em um milhão. E aí eu vi uma pessoa colocando no Twitter. É o Nego Di. Então, mas eu não sei quem ele é. Eu sei o nome dele por causa disso, mas eu não sei quem ele é. E aí eu vi o pessoal pegando, né, o tweet com o print dele. E dava pra ver o Zero todo cagado lá. Mas eu não sei quem é ele. Pronto, essa Lumena eu sei quem é porque eu lembro do negócio da galera jogando cocô na porta dela. Eu fiquei horrorizada com isso. Eu sei quem ela é porque apareceu o rosto dela na matéria lá que eu assisti. E eu vi algumas coisas sobre isso. Mas é ela eu sei quem é. Sério que jogaram foi. Ela voltou pra casa e estavam jogando um saco com cocô na porta dela falando alguma coisa dela. Mas eu não sei o que ela fez e quem ela é, entendeu? Mas eu sei quem ela é. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com racismo isso aí. De tipo, que a galera achava que ela era uma péssima pessoa. E também o que era racista, a galera era racista, alguma coisa assim. Eu achei que era um negócio bem pesado quando eu vim. Não era algo tipo leve e engraçado. Não, era algo bem pesado mesmo. Eu fiquei com dó da mulher. Mas eu não sei o que essa mulher fez, não. Ela era militante? Ah, tá. É isso. Eu sei algumas coisas de algumas pessoas, sabe? Mas eu não me atento muito aos detalhes, não. Ela escreveu Deus com demônios. Eu não me atento muito aos detalhes. Mas eu só... Sei lá, foda-se. Ah, entendi, entendi. Ah, eu acho que eu lembro disso. Eu acho que eu lembro da galera falando isso aí. Eu tenho um, se eles tentarem passar aqui. Bye, de nada. Ele me fuzilou. Pior que, tipo assim... A maioria das coisas que eu sei da internet, eu vejo muito por cima, sabe? Então, tipo assim, eu já vi alguma mínima coisa sobre... Mas eu não dei seguimento ao saber o que é. Eu vejo por cima... E aí, quando alguém da live fala, eu fico... Ah, eu acho que eu vi. Mas aí, eu não sei a conversa toda. Acontece muito isso comigo. Milita por pouca coisa? Entendi. Hoje em dia julgam ela mais ainda porque ela participa muito desse reality de férias com o ex. Mas qual é o problema dela participar desse reality? Não, é essa... Essa igona que morreu, eu não sabia nada. Nada. Nada mesmo. Nada mesmo. A Wanda continua a Lissandra da vida? Como sou a Lissandra? Não sabemos, Valber. Ai, mulher que mostra o lado... Ah, tá. Eu achei que ela tinha falado que, tipo... Achava o programa uma merda, sabe? Achava o programa bosta. Alguma coisa assim. É, a Wanda é mais a Moira. Maga de controle? Que não dá dano e sem range pra nada? Ai, ela dá dano? Eu dou dano jogando de Wanda. E o controle... É, e ela não tem tanto controle assim, não. Não acho que ela tem tanto controle assim, não. E a Big Big conhece? Morreu também? Ave Maria, mas a gente só vai falar... Não, eu não sei quem é. Ave Maria, gente. Cruzes? Ela hitava na... Na o quê? Queimada? Não sei. Não sei o que significa isso. Deve estar confundindo com a Aurora, que é maga de controle e buffer. É, mas a Aurora, ela tá dando bastante dano e deram uma mudadinha nela. A Aurora, agora, quando ela outra, deram um bom shield pra ela, ela tá conseguindo estar bem. Tá parecendo o programa da Sony Abrão. Não é, mulher. É só coveiro. O que que é isso? Queimada das bichas e das trans? Entendi. Não sei o que que é, não. Não sei. Meu Deus, a queimada de viado é muito bom. A saudade de aparecer no TikTok. Nunca vi isso na minha vida. Eu não uso o TikTok. É cada jogada que as games fazem. Eu também, já. No meu primeiro game, eu tomei o jumpscare também. Carimba? Não, eu sei o que é queimada. Eu sei o que é queimada. Mas eu não... Eu não sei o que que é isso, especificamente. Eu nunca vi. Eu entendi o que que é, mas eu não sei. O que que é? Mas eu sei o que que é. Mas nunca vi, não. Nunca nem ouvi falar disso, não. Agora o Mico, a Wanda, não voar igual a tempestade? Ah, mas ela dá pra baixar pra cima e dar uma planadinha, né? Ai, mulher, sobrou tanque de novo. Esse lodging tá muito demorado desses mapas. Esse mapa tá péssimo. Péssimo. Nossa, mas morreu todo mundo. Eu já tô com sono, claro. São 5 horas da manhã. É, passou muito rápido. Eu tô com 9 horas de Lime já. Ai, mulher, entra. Ah, poxa. Esse game é de Poverwatch? É. Tá todo mundo morrendo. Essa tecnologia que eles botaram de estrangeiro de cenário é útil em game? É. Ou é farofa que deixa mais pesado? Também. Mas é um diferencial e é da hora. É útil sim. É. É. Vamos, galera. Me cura aqui. Falou, Guigo. Ô, meu Deus. Não tem um negocinho pra me dar uma curinha? Um negocinho. A Wanda flutua sim, mulher. Dá pra ela deixar pra cima e dar uma flutuadinha. Ela flutua. Ela flutua, não? Ela não voa. Flutuar, ela flutua. Mas eu acho muito mico ela andando pra cá e pra cá. Olha, mas tu não falou pra ela flutuar? Flutuar, ela flutua. É, é só segurar o espaço. Você também anda, ué? Não sinto falta da mecânica de voar nela. Eu também não. Não sinto falta da mecânica de voar nela. Mulher, ele tá preso na base. E é isso. A mina tá com 22 kills. Vamos esperar eles puxarem. Soltar só. Ai, ai. O que eu vou comer? Não sei. Não tô comendo. Ela tem que parar de desistir. Ai, eu só queria que meu load não tivesse tão demorado. Que tristeza. Não sei o que eu como. É como se tivesse muitas opções. Acho que eu posso fazer um pão de queijo. Ai, meu Deus. Esse mapa de novo. Ai, ai. Pera aí. Pera aí. Até carregou mais rápido. Até carregou um pouco mais rápido. Consegui selecionar um suporte. Sem de tanque. Oh, mas esse mapa tá muito bugado. Que ódio. Não sei o tempo. Já que tava tão direitinho, né? No alfa. A Jean sempre escorada na fênix como pode. Oxi. Vai falar, mas esse jogo tá piorzinha? Tomara que arrumem. Eu espero que sim. Olha isso. Eu tô dando rollback. E eu tava curando o menino lá. Esse mapa tá muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Bom número desse beta. Esse é o primeiro beta. Teve um alfa dois meses atrás. Esse é o primeiro beta. É essa aluna em snow. Esse mapa aqui tá horrível. A otimização piorou muito. Não tava desse jeito. O alfa não tava nem fodendo. tá? Eu pensei mais um beta. É. Talvez. Mas será que não tá atrapalhando o cheiro por causa da quantidade de players que aumentou muito? Não sei. Nossa. Eu não sei, mas esse mapa tá péssimo. O meu loading tá demorando muito pra carregar. Tipo, não tava desse jeito no Alpha. Não tava tão ruim. É a Luna Snow, mas acho que é em coreano isso. Acho que isso não é em inglês, não. Joga aí esse Marvel Rivals. Ó, porque dentro do jogo nem tá travando muito, não. É no loading mesmo. Eu tô pensando em fazer alguma coisa pra comer, desinstalar o jogo e instalar no meu outro SSD pra ver se ajuda. Eu acho que não vai resolver. Mas vai tá no SSD do Windows, pelo menos. Só que eu tô com medo de demorar muito. A gente vai ter que ficar aqui parado. Não faz nada. Pra mim, tava assim quando eu tava na HD. Eu baixei no SSD e resolveu. Então, tá no SSD. Não tá no SSD que tá instalado o Windows, né? Acho que eu vou fazer isso depois desse game. Aí eu dou uma pausinha pra fazer um sanduíche. Acho que é o tempo que... Instala. Eu começo a demorar um pouco, a gente fica... Foda de ver vídeo por causa do YouTube, mano. Eu tô com o YouTube aberto. Por que eu desligo no YouTube? Desligo no YouTube e abro depois. Porque tá muito chato isso, pô. Oh! Vamos ajudar a era sua. Eu prefiro beber veneno, mano. Como diz o meu noivo, né? Volta o programa na Sony Abram? Não, não quero falar de gente morta, não, mano. Não. Sem gente morta, mano. Como é que tu saiu da base morto, cara? Uma coisa, a gente fica jogando aqueles... Qual é o nome daquele jogo que o Daniel tava jogando quando ele fez no Subatom? Das letra. Qual a mecânica mais... De gameplay mais entre os heróis que eu gostei? Hum... Eu gostei da ult do Adam. Pera aí. O Ordeon em stream? Acho que deve ser. O Ordeon em stream? 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 Obrigado.